Essa aqui é a Decorita e a gente descobriu uma fábrica de sofá pra você. A gente tá aqui na loja agora e quer mostrar alguns modelos de sofá. Então você que quer comprar sofá barato, opção de tecido, tem enorme, viu? A variedade é bem grande. E também eles estão facilitando o pagamento em até quantas vezes, Adelson? Seis pagamentos. Até seis pagamentos. Dá uma olhada nesse sofá aqui. Ele tá em gorgurão, né? Isso. Mas pode ser em todos os outros tecidos que tem aqui em cima dos três lugares pra você ver. Tem várias opções ainda além daqueles. Certo. Capitonê, almofada solta, olha que beleza. Inclusive tem zíper pra tirar também a capa da almofada. Quanto você vai fazer esse? Seis de cento e noventa e nove. Seis de cento e noventa e nove, gente. É preço de fábrica, viu? Dois e três lugares. Aqui, olha, eu falei que tinha bastante opção de tecido. Esse aqui tá com chale, tá bem charmoso, mas eu vou tirar o chale pra mostrar o tecido dele pra você, tá? Tá bonito, né? Bem clarinho. E tem esse outro aqui também numa camurça. Aliás, uma camurça de ótima qualidade, viu? Ele é almofada solta também. Lindo, é almofada solta, tá? Com Capitonê, por seis pagamentos de cento e vinte e um reais. Puff e brinde. São as três peças, o puff e brinde. Seis de cento e vinte e um. Seis de cento e vinte e um. Agora, dá uma olhada aqui, olha, nessas poltronas. Olha que bonita. Poltrona decorativa pra escritório, pra sala mesmo, pra sua sala de estar. Pra amamentar também serve. Pra amamentar também. Pode ser. Quanto você vai fazer cada uma aqui? Noventa e nove reais à vista. Noventa e nove reais só? Noventa e nove só. Que bom esse preço. E tem outros tecidos? Só aqui em São Paulo. Tem vários tecidos também nesse mesmo preço. Pra você escolher à vontade. Agora vem pra cá que tem mais. Não acabou não, hein? Ali, olha, pra amamentar. Essa é mesmo pra amamentar. Olha a variedade que ele tem aí em poltronas. Olha quantas cores tem. Né? Bem grande a variedade de tecido também. Aqui, essa pra amamentar, tá em gorgurão. Em gorgurão. Né? Tem todas essas cores. Todas essas cores, tecido. Quanto você vai fazer? Oitenta e nove reais à vista. Puff e porta-mamadeira, brinde. Não tem preço igual. O porta-mamadeira está ali do lado. O porta-mamadeira está do lado. Oitenta e nove? Oitenta e nove reais à vista. Oitenta, então, vai, pra fechar. Oitenta. Oitenta? Oitenta, pra fechar. Oitenta reais, certo? Então, agora é só você correr aqui, a loja da fábrica, aqui na rua Iaia. Esse preço, só sábado e domingo, até segunda-feira de feriado. Tá bom. Aqui na rua Iaia, qual o número? Número 178. E o telefone? 30-45-99-76. É decorita, é loja da fábrica, não perca tempo.